Eles duvidaram, criticaram Eles cuspiram e escarraram Dez dedos do meio para cada indicador Que vi de Judas, me apontaram Gil nas veias faz com que o coração dos fracos arrefeça Não és cavaleiro do apocalipse, é o cavaleiro sem cabeça Faz um serviço à humanidade e põe debaixo um carro Chega a vara dos olhos vermelhos, a tua revolução acaba no charro Eu não trago o mundo às costas, eu virei as costas ao mundo Sou o primeiro e tu o segundo, tu vens de primeiro, não o segundo Tenho estomates suficientes para poder ser franco Tiro os óculos de ver ao longe, tu vês tudo a preto e branco És míope, não enxergas a dois metros um boi Tu não és, aspiras ser apenas o que em tempos Outro foi Einstein do rap é igual a MC ao quadrado Trago rimas ao cubo que deixam qualquer MC quadrado Meu infinito é vasto, o teu tem um teto Não me venhas falar de movimento, se passas o dia quieto Tetraplégico Magister, chefe superintendente Hey, hey, craque ou voodoo A trazer aquele cor extremamente diferente Agradecido pelo fi Que de certeza vai bater mais em cabeças oucas Do que em cima deste fi E não vi disputo Que a malcada vai ser dura Porque rime forte em cabeçadura, tanto bate até que fura Com panches agressivas E eu nem sou tripes Mas se o assunto é se aquilo não me dá-lo com os tigas Torne-me executante exímio de grandes linhas Executando-os a santo frio Sem dó nem piedade Viu-me na vossa cara Sou sato inteligível de anónima identidade Agora se limpeste as linhas Puras como cristais direto ao cérebro Acabando com a tua sanidade natal e intelecto Pois o meu rap é bastante complexo E diverso e sem reversos da medalha Pois NGS não falha nem encalha A Oscar Ramos na cara e em toda a vossa estomalha Não trago estilo bonito, trocadilho composo Mas também sei dar chapadas com mais bacana nervoso Até sou calmo, tranquilo, bonderado Meus rimas são munições e eu encontro Mas caso alterado, modo de dispara para todo lado Pá, 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 mais uma cabeça que alça O canto da minha capa, pá, pá Toma-lá, mais uma dose agitiva de rap class Tentas pegar-me aos calcanhares Chavalo, quase, tetraplégico Ei voodú, como é que é? Como é que é? Manda aí props para o pessoal, mano Completamente props E há, mixtape, fator surpresa Gravado no posto vazio do Ja, mano, Ja Mano, Ja, pá Completamente Mixtape, fator surpresa Calma, meninas, não tirem jaz Cuequinha Yeah, críticos Críticos, não se calem Sejam tripesados, não se caguem Ei Completamente Critiquem o som, critiquem o beat Pá, puta que busco, pariu Yeah Cona da vossa tia 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 Tia